Sextou, bebê! E nós tá como? Vem com o imperador Chegou a sexta-feira, eu vou sair pra farrear Tá proibido, rapariga! Só bebo cachaça no bar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá? Ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela Jogue a chave fora pra ninguém entrar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá? Ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela Jogue a chave fora É proibido de menor passar por perto Chegou a sexta-feira, eu vou sair pra farrear Tá proibido, rapariga! Só bebo cachaça no bar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá? Ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela Jogue a chave fora pra ninguém entrar É proibido de menor passar por perto O que nós vamos fazer lá? Ninguém pode contar Passa o cadeado na cancela Jogue a chave fora pra ninguém entrar Com o celular Vem com o imperador Passa o cadeado na cancela Jogue a chave fora pra ninguém entrar Passa o cadeado na cancela Jogue a chave fora pra ninguém entrar Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova Passa o cadeado na cancela Jogue a chave fora pra ninguém entrar Pode fazer ciúmes Brigou com seu marido e agora vem Vem me ver O imperador chegou, chegou Não dá pra acreditar Não consigo entender como te perder Se casou com o outro Pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou O seu vizinho me falou Dei você como me estar agora Então tá bem, tudo bem Eu entendo Meu amor continua Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova Pode fazer ciúmes Cê acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova Nova na esquina Pode fazer ciúmes Cê acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem Vem me ver Xandei, 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 xandei O seu vizinho me falou Dei você como me estar agora Então tá bem, tudo bem Eu entendo você Meu amor continua o mesmo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova Pode fazer ciúmes Brigou com seu marido e agora vem Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova Pode fazer ciúmes Cê acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem Vem me ver Bora tomar uma, vamo tomar uma, vamo tomar uma Prepara aquela batida, prepara a batida vai Prepara, prepara, prepara pra pegar uma caixa Por favor Quando você foi embora eu disse pra vou E esse cara só vai te fazer sol E esse cara só vai te fazer sol Deixe de bobagem e escute o que eu O amor que eu te dei ele não bate Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar Só que já sofreu Na hora que quebrará O que nem faz amor como você quer Aí você vai ver Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter dançado Aí nem realiza suas contas E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama que eu mato a santa E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo Você vai lembrar E quando me deixou Te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre Você sou eu Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele É só ilusão O que nem faz amor como você Aí você vai ver que dorme E te deixa na mão E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama Que eu mato a saudade E te dou o amor Que ele não te deu E quando me amar de novo Você vai lembrar E quando me deixou Te pedir E quem satisfaz sempre Você sou eu O que tu não te deu Repeitando Ele não tinha asлять Coradinho Soares, meu irmão Vem cantar comigo, Grimbolês Um conto de E um cabelo Sozinho e sem nada Cadê meu pedreiro, pai? Cadê meu pedreiro? Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Fica, meu benzinho Sem você eu amaria E com todo carinho Comigo casaria Vem, 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 vem Novo amor Com ele foi viver Mas se eu fosse um cabelo inteiro E você, princesa E eu sem dinheiro E você, princesa Fica, meu benzinho Se você me amaria Não aguenta Chega que tem mais sucesso Chama, meu benzinho Chama Imperador, bebê Chama, meu benzinho Chama, meu benzinho Uh, chama, meu benzinho дет hearingom E aí? Crama, minha bolinha Ela não tá amadando Nem roubando Só tá garantindo E não perdiço De cama em cama, espalhando É investimento com retorno garantido Ela não É vendedora de Cê tá doido, mano? Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me empreender Mas ela não é rapariga É moça de família De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga E aí? É vendedora E quem tá falando mal É porque nunca Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me empreender Eu tenho mal a escrever Senhorita 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 Meu pai Bora falar de amor Meu patrão Isso é louva e eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso e não é doutora Flavinho do Grave Divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça, senhorita Abraça o coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor J.J.F.C.B. J.J.F.C.B. J.J.F.C.B 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 Bora, bora, bora Pra vocês Bora, bora Bora, bora Pra outro lugar Longe daqui Eu vou levar você Quando chegar Vamos curtir Dê minha cerveja Pra valer Pra outro lugar Eu vou levar você Quando chegar Vamos curtir Bora, bora Dê minha cerveja Pra valer Até madrugada A gente na rua Eu e você Fiquem seguras Até madrugada A gente na rua Eu e você Fiquem seguras É isso aí Simbora É dois senhores É bom demais Funcionador Daqui a 15 dias Nosso DVD na praça Eu não gosto de incentivar ninguém beber não Mas se quiser Tá liberado Vamos rocha Tá com saudade de mim Da nossas noites de paixão De ver o sol nascendo em cima do meu colchão Saí de montadas na beira da praia Desenhar o coração e ver o malevar Tá com saudade do carinho gostoso Daquela noite de prazer De dar um beijo e o mundo parava Mas só tenho uma coisa Pra te dizer É assim Vai ficar querendo Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Você sofrendo e eu bebendo Léo Bahia O pancadão Suingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação Alô, Jeca, cedeu Esse portal da divulgação oficial E pelo que está a mídia em divulgação Simbora, simbora Vem Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São 5 da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão São 5 da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro cake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farrear Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Sou mix estúdio Gravando a galera Alô, RKF em São Paulo Tamo juntos Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo E o nome dele é RKF, o cara dos beats Não falem do nome dela Aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela Que só judiou de mim Que me iludiu Que me enganou Me trocou por outro E depois me deixou E quase acabou com minha vida Oh vaqueirinha Eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha Sobe aqui no meu cavalo E bora dar sua pisadinha Oh vaqueirinha Eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha Sobe aqui no meu cavalo E bora dar sua pisadinha Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou Não falem do nome dela Não falem do nome dela Aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela E só judiou de mim Que me iludiu Que me enganou Me trocou por outro E depois me deixou 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 O que é isso?